Uma cidade colonial no Paraná. Um delicioso prato típico com nome diferente, barriado. Destino de passeios de trens incríveis. Um, inclusive, é considerado um dos mais bonitos do mundo. Ótimo lugar para passar dias incríveis. Sejam bem-vindos. Nós somos o Canal Serracima e esta é a cidade de Morretes, no Paraná. Vem com a gente Serracima. Já visitamos Morretes algumas vezes e sempre foi uma ótima experiência. O clima é bem agradável e tem muitas coisas legais para fazer. Existem diversas formas muito interessantes de chegar à cidade de Morretes. A mais especial é a viagem de trem entre Curitiba e Morretes, uma das viagens de trem mais bonitas do mundo. Nós fizemos a viagem de Litorina e foi incrível. Assista o vídeo dessa viagem maravilhosa aqui no Canal Serracima. São diversas opções de viagem de trem entre Curitiba e Morretes, todas operadas pela empresa Serra Verde Express. O trem parte da estação rodoferroviária de Curitiba. Passa por pontos de paisagens incríveis em meio à Mata Atlântica bem preservada. Faz uma parada no Santuário do Cadeado, com um visual deslumbrante da Serra do Mar. Quem contrata o pacote completo, ao chegar em Morretes, desembarca na estação Morretes e é levada ao restaurante para comer o famoso barriado. Calma, que a gente já te explica o que é o barriado. Ainda dá tempo de fazer um rápido city tour por Morretes e Antonina e retornar para Curitiba pela bela Estrada da Graciosa. Por falar na Estrada da Graciosa, esta é outra forma muito legal de chegar em Morretes. São 33 quilômetros com belas paisagens, desde o portal da Graciosa, que fica na saída 59 da rodovia Regis Bittencourt. Continue até a bifurcação com a rodovia PR-411, até chegar ao centro de Morretes. Em Morretes, não deixe de provar o delicioso barriado, um prato típico não só da região, mas do estado do Paraná. É uma carne bem temperada, cozida por muitas horas, em panela de barro, com a tampa lacrada com pirão de farinha. Daí vem o nome barriar. Diversos lugares em Morretes servem o barriado e nós provamos este prato em dois restaurantes. Primeiro, no restaurante Ponte Velha, que fica ao lado da famosa Ponte de Ferro, sobre o rio Inundiaquara, que é um restaurante bem tradicional em Morretes. O prato é muito bem servido e delicioso. Deixe o garçom preparar o barriado e fazer o teste do ponto do pirão de barriado, virando o prato, sobre a cabeça de quem vai comer. Se não derramar, é porque o pirão está no ponto. Também provamos o barriado no Estacione. Este faz parte do pacote que contratamos da viagem de trem Curitiba-Morretes. Os dois lugares servem o menu completo, que, além do barriado, também são servidos camarões, peixe frito e muitas outras guarnições. Você não pode deixar de fazer o passeio de Maria Fumaça entre Morretes e Antonina, chamado de Trencaissara. O passeio acontece aos sinais de semana e percorre um trecho entre as cidades em aproximadamente uma hora. O trem é puxado por uma das locomotivas mais antigas em operação no Brasil. Durante o passeio, além das paisagens, você conhece muitas histórias da cidade de Antonina e Morretes, contadas pelo chefe do trem. É um passeio imperdível. O roubado de Morretes foi fundado em 1733. Fica entre a serra e o mar. Seu desenvolvimento se deve principalmente pelo comércio e beneficiamento da erva mate. Os casarios coloniais se espalham por diversas áreas da cidade. Vale a pena tirar um tempo, principalmente no final da tarde, para apreciar as belas paisagens e o bonito conjunto arquitetônico, principalmente as margens do rio Yundiaquara. O rio é tão importante para a cidade que, durante um tempo, após sua emancipação de Antonina e sua elevação à categoria de cidade, recebeu o nome de Yundiaquara por quase um ano. Outro ponto para se visitar em Morretes é a bela Igreja Matriz, paróquia Nossa Senhora do Porto, inaugurada em 1850. O relógio que está em sua torre está em funcionamento desde a sua inauguração. No pátio da igreja há um sino com o brasão do império que veio de Portugal. Há também uma cruz, que marca a passagem do céu. Se você gostou de história, não deixe de visitar o parque temático Isjopar. Lá, um guia apresenta uma grande maquete e conta a história do Paraná e mostra pontos interessantes da geografia do estado. Outro ponto para se visitar é o distrito do Porto de Cima. A igreja de São Sebastião do Porto de Cima forma um bonito conjunto arquitetônico e muito agradável. O Porto de Cima teve importante papel no desenvolvimento da cidade e também foi ponto de apoio para a construção da ferrovia Curitiba-Paranaguá. Mas a ferrovia acabou sendo um dos motivos da redução do comércio em Murretes, pois as cargas passavam diretamente entre o Porto de Paranaguá e a capital Curitiba, como fazem até hoje. Assim, a cidade ficou economicamente estagnada. Suas construções históricas ficaram conservadas, deixando a cidade até hoje com um estilo colonial. É possível ir até a antiga Estação Porto de Cima, que era ponto de embarque de passageiros, mas hoje encontram-se apenas os ruínas da estação. O caminho até a estação é por uma estrada de terra de aproximadamente 5 quilômetros. A estrada que foi usada para acessar a estação é a mesma desde a criação da ferrovia. Murretes, hoje, é uma cidade muito procurada por turistas em busca de gastronomia, trilhas em meio à Mata Atlântica, cachoeiras, fotografia ou simplesmente curtir o tempo passar de forma tranquila. Diariamente, a cidade já recebe turistas que descem a Serra da Graciosa ou desembarcam na estação de Murretes após completarem a viagem de trem. Devido à proximidade com Curitiba, que são apenas 70 quilômetros desde a capital paranaense, é destino certo dos curitibanos e de quem visita a belíssima capital do estado do Paraná. Insire-se! Clique no card que está aparecendo na tela e veja todos os vídeos que fizemos em Murretes. Fiquem com mais imagens e a gente está na entrada!